Oi amigos, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui no quarto das minhas filhas que eu tô selecionando umas roupinhas que já cresceram, elas já cresceram e as roupinhas ficaram pequenas. Então eu tô separando aqui peças, outras ela tá provando aqui e eu tô vendo as que dá, as que não dá. Então olha, faz tempo que eu tô querendo fazer isso e hoje tá dando. Ainda falta lavar o banheiro ainda. Ah meu Deus, quanta coisa. Então é isso, eu vou mostrar pra vocês as roupinhas que eu já separei, as que vão dar pra ela, né, pra ela continuar usando e vamos lá que eu vou mostrar. Deixa eu iluminar aqui um pouquinho mais. Isso. Olha, aqui são as camisetinhas que ela consegue usar ainda. Aqui, ó. Todas essas aqui. Aí vocês falam, caramba, você comprou bastante roupa. É, algumas sim, mas na maioria é doação. A gente tem uma amiga aqui perto que ela é mais nova que a minha filha, porém mais maior, mais gorda, né. Então, as peças dela duram pouquíssimos, né. Então ela dá tudo pra minha filha. Ela usa bem pouco, tadinha. O problema é da mãe dela, né, que tem que tá sempre comprando peça nova pra menina, né. Então a minha, como é um pouquinho mignon, aí ela deu sorte. Ela passa pra ela as peças. Aí aqui tem as bermudinhas, os shorts, né. Essas peças aqui ainda cabem nela. E aqui eu tô arrumando mais algumas coisas. Aqui. Né. Gente, eu vou clarear aqui porque tá bem escurinho, né. Olha o que acontece aqui, ó. Tá vendo? A luz tá bem ali. Então, ó. Não dá pra... A luz chegar até aqui, né. Então. Aqui. Essas são as peças, né. De calor. Eu nem sei se quando chegar o calor ela vai conseguir usar, né. Mas. Então aqui as de calor. Aqui estão os shorts. As bermudas. Aqui. As que deu. Ela vai continuar usando. Aqui são as calças. De moletom. Ali essa clara. Aqui é essa. Essa velhinha aqui. E mais essa. Aqui as regatinhas. Regatinhas não. Manga comprida, né. Moletom de manguinha comprida. Mais essa. E mais essa aqui. É isso, meus amigos. Olha aqui. Tá organizado. Assim. Né. Lá atrás o inverno. O inverno fica lá atrás. Porque a gente não tá mais no inverno, né. Então assim. Aqui na frente. Vão ficar as peças de frio. Aqui também. Né. Aqui. Essas de manga comprida. Aí atrás ali. Vão ficar todas as pecinhas de calor. Aí falta essa parte aqui, ó. Essa parte aqui tá bagunçada também. Bora lá arrumar. Amigos. Agora eu vou passar aqui, ó. Lustra móveis. Aqui. No frio, né. Junta muito mofo, né. Então a gente tem que tá prevenindo tudo isso. Ih, acabou aqui. Vou ter que pegar o outro. Jesus, tia. Olha a glória. Olha. E aí. Não accounta. Não importo. E aí. E aí. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Gente, aqui as blusinhas, ó. Aqui são as calças. A vontade aí, para ela usar uma por dia. As blusinhas. Essa lisa. Gente, acho que eu vou deixar por aqui, ó. Aqui são as pecinhas shorts, né? Aqui são as camisetinhas, né? Vestidos. Espera aí. Vou posicionar aqui isso. Também já passei lustra móveis aqui. Tá limpinho. Aí aqui vem as peças maiores, né? São as calças. Aqui as de manguinha comprida, né? Para o inverno. Agora, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque não vai ter... Dá para fazer hoje. Ó, falta aqui os calçados. Organizar isso aqui. Passar lustra móveis. Né? Abrir essas caixinhas. Porque aqui em cima está cheirando a mofo mesmo. Então, ó. Tirar todo esse monte de sapato aqui. Organizar. E lá em cima também. Aqui, ó. Tudo isso aqui. Né? Então, assim, eu vou ver. Vou ver o que dá e o que não dá mais para usar, né? Para ela. Para... É para... Para as duas. Isso. É porque além do guarda-roupa, eu tenho uma cômoda. Então, eu dividi. A cômoda eu dei para uma, para a mais velha. E o guarda-roupinha, eu dei para a mais nova. Mas as duas estão quase do mesmo tamanho. As roupas estão imensas. Então, eu tive que dar uma dividida. Mas hoje, não vai dar para arrumar essa parte aqui dos pendurados. Vai ficar, não sei quando. Para um dia aí. Aí, assim, eu doei essas roupas aqui, ó. Essas aqui já não dão mais para ela, ó. Essas aqui. Ó. Todas essas aqui, ó. Essas aqui é roupinha que já era. Não dá mais. Não cabe mais. Aqui, ó. Essas peças aqui, ó. Essas aqui. Todas. Short. Está vendo? Camisetinha. Tudo. Não dá mais. Para você parar para doar. Ainda tem essa daqui. Essa daqui. Essa daqui dá. Essa daqui está perfeita. Olha o tamanho da peça. Coisa gigante, né? Então, isso aqui é para... Oi. Pois é. Tem que ter espaço para tudo isso aí. Tchau, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Que acho que vai ser a continuação disso aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.